Outra coisa que tá enrolada é saber, o Palmeiras, o Santos, o Corinthians, o São Paulo, afinal, estão bem ou mal em qual competição? Porque virou uma salada aqui na cabeça, só o torcedor mais afoito mesmo, aquele tá por dentro, ou só quem lida com isso, como os grandes profissionais da imprensa esportiva, entre eles, dos mais importantes é Rogério Canhão de Assis. Esse grande nome da narração esportiva da Rádio Bandeirantes de São Paulo, que eu convidei aqui para o programa, exatamente pra colocar cada time no seu devido lugar e as perspectivas que eles têm. Bom dia, sempre querido amigo e irmão Rogério Assis. Meu querido Daércio Neto, meu ídolo, sou seu fã faz algum tempo, você já fez isso. Então é recinto. Que honra, que honra participar com você, um abraço para os amigos, para os ouvintes da Saudades FM. De vez em quando é bom eu aparecer aqui porque eu me sinto muito bem conversando com você e com os seus ouvintes, meu amigo. E a Recíproca é sempre muito verdadeira, o Rogério é narrador e também é integrante da equipe do Neto, nos programas da Bandeirantes, de TV e tudo, né? E aí o que está acontecendo? O torcedor, a menos que um ou outro aí mais ligado e tal nisso, a grande maioria torce para o time, mas vira uma salada de competições. Vamos colocar cada time no seu lugar para o torcedor. Vamos começar pelo São Paulo Futebol Clube. Onde ele está, como está e que perspectiva tem o São Paulo nesse momento, Rogério? As perspectivas do São Paulo são ótimas. Depois da contratação do Hernan Crespo, o técnico argentino arrumou a casa. O time está jogando melhor agora. O Daniel Alves voltou a jogar de lateral direito. Tem um esquema que protege o Daniel, que faz com que ele jogue mais e o time não fique tanto exposto assim. Tão exposto assim, porque ele já não tem mais idade para ficar atacando e voltando para marcar ao mesmo tempo. Então, o Crespo ajustou a casa, ajustou o time. O São Paulo é candidatíssimo a ganhar o Campeonato Paulista e a brigar muito mesmo por título de Copa Libertadores. Não tem um grande elenco, né? Tem em tamanho, em quantidade, não em qualidade. Isso pode atrapalhar mais tarde jogando, por exemplo, a Copa Libertadores. Mas o São Paulo hoje, da ESS, é um dos times de São Paulo, além do Palmeiras. São Paulo e Palmeiras hoje são os times que estão melhor ajustados, que estão melhores preparados para os campeonatos que jogam. O Palmeiras joga a Libertadores, vai muito bem, obrigado. Ontem conseguiu se classificar com a ajuda do Corinthians e vai às quartas de final do Campeonato Paulista. E o Palmeiras tem elenco para jogar pelos dois. E aí vai a questão da prioridade. Óbvio que priorizar Libertadores pelo Campeonato Paulista é algo inteligente. Mas se é possível, da ESS, jogar bem os dois e conseguir resultados e brigar por títulos nos dois, o Palmeiras vai continuar fazendo isso. E tem futebol e tem elenco para brigar pelos dois. Deixaram o Palmeiras entrar nas quartas de final. Quando digo deixaram, é porque o Palmeiras não dependia apenas das suas forças. E, felizmente, se o jogo Corinthians e no Horizontino foi levado à série, e o Corinthians conseguiu ganhar o jogo. Porque havia uma desconfiança. E a gente fica assim pensando, será que em pleno século XXI, a gente vai ver isso, o time entregando resultado para prejudicar outro? Não tivemos isso ontem no jogo do Corinthians, que ganhou do Novo Horizontino, porque foi superior. E ajudou, por tabela, o Palmeiras, que ganhou da Ponte Preta em Campinas. O Palmeiras se classificou. O Santos é o que vive um pior momento. O Santos, durante décadas, ele teve administrações incompetentes e desonestas. Ou ambas juntas, né? E sofreu. Porque o Santos hoje deve até o que não tem. Ele deve até a Vila Belmiro, mas não pode entregar. Mas o Santos passa por problemas financeiros gigantescos. Problemas que a administração atual está tentando consertar. Essa administração atual, mesmo que ela quisesse roubar, não adianta. Não ia conseguir. Não tem mais o que roubar. Não tem mais o que fazer de errado para prejudicar o clube. Então, o Santos hoje passa por uma crise financeira gigantesca. Conseguiu ser eliminado do Campeonato Paulista e, por pouco, não caiu para a Série A2. O que seria um desastre para um clube que tem uma tradição especial no continente e que Pelé fez conhecido no mundo inteiro, bicampeão mundial. Imaginemos, então, o Santos caindo para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Conseguiu se salvar. O Corinthians é um caso à parte. O Corinthians também tem dívidas astronômicas gigantescas. Bebe o estádio, que não é dele, que não foi pago ainda e não será pago. Até porque o estádio do Corinthians, a área da Corinthians, foi bancada por todos nós. Corintianos, palmeirenses, são paulinos, torcedores da Matonense e da Votoporanguense. O dinheiro empregado lá é dinheiro público. E o Corinthians passa também por uma crise financeira muito grande. E passa por uma crise moral de um time que não ganha títulos há muitos anos e que vai entrar no Campeonato Brasileiro, que começa no final desse mês, credenciado a correr o risco de ser rebaixado. Tamanha a crise que passa o Corinthians. E essas consequências, meus amigos da saudade, essas dívidas, esses problemas, eles são, na verdade, consequências de administrações ruins, ou desonestas, ou ambas as coisas. E por anos, elas trabalharam nesses clubes de futebol. Como a gente tem, por exemplo, em federações, em confederações. Eu estava lendo no final da semana passada que a Federação Paulista de Futebol, ela divulgou através das suas redes sociais e de um site de futebol que ela patrocina, que ela vai... os clubes, por unanimidade, resolveram que vão doar parte da premiação que a federação daria às equipes que jogam o campeonato. Eu desculpa, mas isso não pode ser verdade, né? Os clubes, em especial a maioria, os do interior, então nem digamos. Os clubes precisam de dinheiro, então eles abririam mão de um pedaço da premiação que a federação já ganhou. E pelo que eu sei, a pandemia, essa é a única, e a gente vive ela há mais de um ano. Não tivemos outras em que os cofres da federação tiveram problemas para ajudar os clubes de futebol. Então a federação vai tomar dos clubes aquilo que ela recebeu deles. Ela vai tomar um pedacinho desse... uma fatia desse bolo para pegar para ela. Só que os clubes são capachos da federação. Eles vivem lambendo as botas da federação e ao invés de quererem e brigarem por um direito que é deles, né? A federação só existe, na verdade, para agenciar aquilo que eles fazem. Negotiar com televisão e ganhar o dinheiro. Então por que você precisa de alguém para ganhar uma comissão se você pode ganhar sozinho? É mais ou menos aquela, Daestre. CBF e federação, ou qualquer federação, elas não existem sem clubes. Clubes existem sem federações e CBF. Pois é, feita esta análise de todos os times aqui, coube aqui só o Geleia escrever aqui para a gente, dizendo, é, deixa eu ver o que ele escreveu, é, você, é, só para te lembrar, Rogério, o Parmeira não sei qual a posição está, mas continua sem Mundial. Essa piadinha do sem Mundial já deu, gente, inventa outra. É, mas se a FIFA não reconhece, não tem Mundial. A FIFA reconhece, tem Mundial, a resposta é simples. E outra coisa simples, foi a FIFA que instituiu o futebol no mundo? Quando ela chegou, o futebol já existia há muito tempo. E essa história passada não serve para nada? O futebol só existiu depois da FIFA, em 60? Sei lá quando foi, mais ou menos, aí pelos anos 60? Eu não me lembro, não me lembro. Ela é a entidade oficial, né? Quer dizer que, a Fórmula 1 só existe quando a FIA foi instituída? Até ali todos, os que com tanta dificuldade criaram aquilo, instituíram, fizeram aquilo, viraram uma paixão, não serviu para nada? Depois de ser profissionalizado, né? Ora, senhores, pelo amor de Deus, pô. Ah, porque não está nos registros da FIFA. E quem disse que o futebol foi inventado por ela? Coitado do Charles, é Charles Miller, né? O próprio, o próprio. Coitadinho, quer dizer que ele foi um tonto. Ele não existiu, ele era o quê? Olha, Daércio, e o que ganho de dinheiro em cima da invenção dele, e o coitado, que nem a décima geração da família, ganhou um centavo disso. Não conheço a história dele, mas deve ter morrido pobre. Coitadinho dele. Em compensação, hoje em dia, uma grande parte está muito rica, né? Aliás, falando em rica, acabei de ler agora que a CBF, ela divulgou um balancete que ela tem no cofre hoje, oitocentos e setenta e três milhões. Em plena pandemia, a CBF... Quase um bi. A CBF, mil, milhões, milhões. Sim, mas quase um bi. É, quase um bi, quase um bi. Ao passo que os clubes estão, a maioria, passando fome nesse cenário. Uma pinda aí, bora. Sem como arrecadar. Não, e ela fez, no começo da pandemia, uma atitude que eu até achei louvada. Eu acho até que participei aqui do seu programa e falei que achei, e foi louvável, é que ela colocou a disposição dos clubes até cem milhões para que os clubes pegassem esses cem milhões e seriam descontados depois em premiações. Ou seja, os clubes só pagariam se ganhassem campeonatos, ganhassem premiações, né? Mas, na verdade, eu tô achando que ela podia ter dado a grana, não emprestado, e depois pedir devolução, né? É, é. Em plena pandemia, ela conseguiu ganhar toda essa grana, velho? Tá com o cofre cheio, né, velho? Meu Deus, meu Deus. Quem é que cresceu tanto assim, em plena pandemia? Acho que ninguém, né? É absurdo isso. Até aqui das competições que os grandes clubes paulistas disputam, qual foi o gol que você narrou aí pela Bandeirantes mais bonito, Rogério? Meu querido Daércio Neto, agora você me apertou sem me abraçar, aliás, dar um abraço em você é sempre uma honra, uma alegria. O problema é se eu conseguir me lembrar, né? Ah, tem um dos Santos do outro dia, um menino Vinícius Balieiro, pela Copa Libertadores, acho que contra... Como é que eu vou lembrar agora? O Santos ganhou e ganhou de goleada, o Strongest da Bolívia, o menino sai driblando no meio campo ali. É tanto jogo que eu confesso a você que eu preciso pegar o meu caderninho de escalação pra memorizar. Ah, esse jogo que você fez, quinta-feira da semana passada, poxa, depois desse eu fiz mais uns quatro, então eu não vou conseguir lembrar. Porque tem bola dia sim, dia não, né? Tem jogo dia sim, dia não. É isso que eu tô falando, por isso que eu fiz questão que você participasse, porque na cabeça da maioria dos torcedores virou uma salada de campeonatos e... Virou, virou, virou. Não é? Então foi bom. E a gente vai ter essa bagunça organizada durante um bom tempo, até se ajustarem, né? Os calendários... Exatamente, exatamente. Por isso que eu fiz questão que você participasse, porque aí a gente coloca o torcedor, o próprio torcedor se coloca melhor diante do time dele e as competições das quais o time dele participa. Mas em resumo... Espero poder ter colaborado. Ó, mas não tenha dúvida. Agora cada um... Nós sabemos, por exemplo, agora que aqueles que mais aspiram com condições para isso nas competições são dos grandes clubes paulistas, o São Paulo e o Palmeiras. Uma última pergunta, esses dois que estão melhores, é uma situação bem estruturada, de modo que se pode esperar algo de bom deles ao longo de todo o ano ou em algum momento esses dois estão indo bem, mas não tem uma estrutura de banco, de reservas e seja lá o que for para ir tocar até o final bem? Bom, a estrutura do São Paulo melhorou muito, com a troca de diretoria, o Júlio Casares que assumiu agora, botou a casa em ordem, fez uma faxina, passou um rodo, tirou muita gente que estava lá apenas sugando, mandou o técnico Fernando Diniz embora, que fazia um trabalho muito ruim, trouxe o Crespo e dentro de campo a coisa começa a dar resultado. Fora dele, é devagar que ele vai conseguir, mas ele vai conseguir ajustar a coisa e fazer do São Paulo um bom elenco para jogar até o Campeonato Brasileiro e ganhar um título gigante que o São Paulo persegue há muito tempo. Libertadores para o São Paulo, é possível, é possível, tem um time bem ajustado, bem arrumado pelo Crespo. O Palmeiras também, o Palmeiras passa já desde alguns anos uma estrutura fora de campo, passa por uma estrutura fora de campo que reflete dentro de campo, com contratação de bons jogadores, com uma estrutura já dada pela diretoria, com um técnico que já está firme do futebol brasileiro, que é o português Abel Ferreira. O Palmeiras e o São Paulo, eles devem brigar, continuar brigando por títulos aqui em São Paulo, no mínimo, por mais três ou quatro anos, no mínimo, 10. Entre aqueles que não vão bem, então vamos a Santos e Corinthians, que perspectiva esses times têm? Eles podem melhorar pelo que estão fazendo no momento, a tendência é estabilizar como estão até cair. O Santos passa por uma reformulação gigantesca, a partir daquilo que foi feito na diretoria. O presidente atual, ele está tentando pagar contas que ele não conhecia, por exemplo, contas que foram feitas há 10, 15 anos atrás, ele só recebe lá, olha, tem isso aqui para pagar. E aí, com os juros que são aplicados, essa dívida que, por exemplo, é de um milhão, ela vai para 10, ele tem que quitar essa dívida. A sorte do Santos, entre aspas, e a competência do Santos, é que ele sempre faz, no mínimo, dois ou três ótimos jogadores em casa. Ele sempre consegue revelar e vender alguns bons jogadores. Alguns, por exemplo, ele não faz, mas vende. O Marinho, que é o principal jogador do time, vai embora agora na metade do ano. É irreversível, não dá para segurar o Marinho. Com a grana que o clube vai ganhar, e não é toda, o Santos vai conseguir dar uma estabilizada no caixa, vai conseguir dar uma arrumada na casa para pagar a conta, ou seja, é o famoso, estou vendendo o almoço para pagar a janta. É o que o Santos está fazendo. Já já ele vai começar a pagar essa janta sem vender o almoço, e até vai sobrar para tomar um cafezinho da manhã no outro dia. Mas vai demorar um pouquinho, a estrutura ainda tem que ser equilibrada. O Corinthians passa por problemas há anos. A principal das dívidas é a tal da Arena, que também não vai ser paga com tal do Nenny Wright, com o patrocinador que colocou o nominar, porque o valor é muito pequeno, e ele vai ser pago em suaves prestações, a conta gotas. Vai demorar muito. O Corinthians tem sérios problemas. O Corinthians tem investido mal há muito tempo, por desonestidade ou incompetência, ou as duas coisas juntas. E aí, meu amigo, como nós não temos aqui no Brasil responsabilidade fiscal para dirigente de futebol da Aeste, meus amigos, para presidente de clube de futebol, o que o presidente do clube faz? Ele faz a dívida e empurra para o que vem na frente. Ele rola para debaixo do tapete e vamos embora. O outro que pague, o outro que entra, ah, não posso pagar, ele vai empurrar para o outro, para o outro, para o outro. Se tem dívida, por exemplo, de presidente que já foi presidente, saiu, um ou dois entraram, ele voltou e a dívida voltou para ele. Ou seja, se o cara tivesse, por exemplo, a casa dele penhorada para pagar a conta, ele ia dar um jeito de pagar, né, Daete? A casa dele está tudo em dia, água, luz, ninguém corta. Mas no clube, não está o nome dele, o cara não está nem aí, né? É, está aqui um corintiano te acompanhando, colega nosso, Rogério Bordion, que é jornalista, ele fez aqui uma pergunta. E o Rogério, é uma dor aqui, uma pergunta aqui, via Adalberto, mas pelo que vejo, endereçada para mim, deixa eu ouvi-lo aqui rápido. Meu amigo Adalberto, bom dia. Bom dia. Estou aqui ouvindo o nosso amigo Daércio Neto, falando novamente do Mundial do Parmeira. Estou dando piada de novo, né? Então, mas ó, faltou lá para o Rogério lá, sei lá de Assis, né? Sei lá de Assis. Perguntar para o Daércio se a FIFA vai ter que dar o nosso primeiro Mundial de 52, se vai ter que dar o Mundial do Botafogo, do Rio de Janeiro, do Fluminense, do Bangu, se vai ter que dar o primeiro Mundial do São Paulo. Rogério, sempre haverá um bom argumento, o seu parceiro aqui, que ele chama de Canhão, e eu estou chamando de Assis, né? E é Rogério Canhão de Assis. E aí ele vai, o sei lá dele ficou a dúvida entre o Canhão ou o Assis, né? Como ele se referia a você. Eu acho que na dúvida eu vou mandar o endereço da FIFA pra ele, ele manda um e-mail pra lá, uma carta, e aí descobre tudo, né? Isso, Rogério, tá vendo? Você podia dormir sem essa também. Vamos passar o contato da FIFA pra ele. Tá bom. Rogério, aquele abraço, você transmite agora essa semana quais jogos na escala aí? Amanhã, Boca e Santos pela Copa Libertadores, um jogo decisivo pelo Santos. Ele precisa ganhar o jogo. Ele precisa ganhar. Jogão, Santos e Boca Juniors. Precisa ganhar o jogo pra ver se dá uma melhoradinha. O jogo é de volta, agora aqui, né? É, é, na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro. Nossa senhora, gente. São Santos tem que ganhar pra encostar. Esses caras costumam aprontar fora de casa, hein? Ah, o time do Boca é um time tradicional. Danado, danado. É um time enroscado, apesar de problemas. Quando sempre passa por problemas, sempre dá um jeito de atrapalhar o adversário. É a famosa camisa que pesa, né, Débora? É, vamos torcer pro Santos firmar o golpe ali no jogo de amanhã. Rogério, aquele abraço, meu irmão. Fica com Deus, boa semana, se cuide aí, viu? Uma honra participar com você. Uma honra minha em tê-lo aqui. Te peço mil desculpas, já era pra eu ter participado, quer dizer, já era pra eu ter atrapalhado o teu jornal há algum tempo. Atrapalhado, Rogério. Pelo amor de Deus. Mas eu tô aqui à tua disposição. Uma alegria falar com você, com os seus ouvintes. Um ótimo dia pra todos. E, ó, galera, vamos nos prevenir, vamos nos cuidar, porque essa gripezinha, olha, é problema, viu? Vamos continuar a desenhar com essa gripezinha, não. Todo cuidado. Grande abraço e bom dia. Um abraço, querido, bom dia pra todos.